Neste dia dos senhores que estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, também nos reunimos para a solidariedade ao padre Júlio, que vem combatendo o bom combate. O senhor pode, com certeza, a exemplo de São Paulo, dizer, combati o bom combate. Diria que há 20 anos atrás, Deus também me desconcertou, porque eu estava acomodado e o senhor me mostrou o trabalho que o senhor realizava. E há 20 anos atrás eu conheci a pastoral carcerária, logo em seguida a pastoral do menor. E desde então a gente vem fazendo este trabalho. E nesses tempos difíceis, nesses momentos em que a gente vê os ataques à democracia, os ataques à dignidade das pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, os ataques a todas as pessoas e a todas as formas contra a dignidade humana, a gente percebe que devemos celebrar a solidariedade e nos unirmos em comunhão com grandes lutadores, como é o caso do padre Júlio Lancelotti, que serviu, serve de exemplo para mim, e sempre estará no meu coração. E nós, diáconos, a palavra diaconia significa serviço. Padre Júlio é o grande exemplo de diácono, de servidor. Por isso, neste momento que se aproxima dessas festividades também de São Miguel, e aquele que combateu por Deus, a gente vê o padre Júlio Lancelotti combatendo por Deus aqui em favor dos nossos irmãos e irmãs em situação de rua, sobretudo, e dos marginalizados de um modo geral. Por isso, eu gostaria de pedir que a gente dê um forte aplauso ao padre Júlio, Padre Júlio, receba o nosso forte abraço de todas as pastorais sociais, de todas as pessoas neste país que lutam pela dignidade humana, pelo mundo mais justo e mais fraterno. Que o senhor receba a nossa solidariedade. Amém.